Vem Big Big, nas congas Salmo 40, paredão, F7, paredão, pasta e pizza Blogueirinha, safadinha, e aí? Só que é marginal Só que é traficante, blogueirinha, safadinha, e aí? Só que é marginal Te fazer uma proposta, uma proposta interessante Tietchan de empolgações Tietchan de empolgações Tietchan de empolgações Beg Produções ao Pinto de vagabundo Tietchan de empolgações Tietchan de empolgações Cadê a blogueirinha da favela? Cadê? Perdi Deportes, Buggy, Utilete, sete e cinco, Sufilis O nome da firma é Meg Produções, é o Pique Cadê a blogueirinha da favela? Ela gosta de marginal, ela gosta de traficante Ela gosta de marginal, ela gosta de traficante Sentando pra o picante, picante, picante Sentando pra o picante, picante, picante Sentando pra o picante, picante, picante Estúdio Top Music, empurra a track Ai, 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 ai Tive em dever para o mundo Picante, picante Sentando pra o picante, picante, picante Chato Maridão é o Pique É o Pitbull Sua fatia Oi, bebê Oi, bebe Sua cantada, ditum Magnão, sua cansa em Kadumb, priorju Certo no palco, vem meu batela, vem Picante, 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 picante Pegue todos os dois, é o Pint Zuniquei Respeita Chama é toda pessoa Coruja gravações, é o Pint